Olá mais uma vez, muito bom dia a todos. A partir de agora pedimos a atenção de todos os presentes. É com imensa satisfação que as comissões internas de supervisão do Instituto Federal do Espírito Santo e da Universidade Federal do Espírito Santo, a Fasubra Sindical, o Sinazef Nacional, o Sintiupes e o Sinazef Sessão Ives recebem hoje no Campus Vitória do Ives, os participantes do 8º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão e ao mesmo tempo saluda a todos os presentes, estimando um produtivo encontro. Neste momento daremos início ao 8º Fórum Nacional da CIS, convidando para a composição da mesa de honra. Primeiramente nós convidamos o magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, o professor Tênio Revelo Arantes. Representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Reinaldo Seto Ducati, nós convidamos a pró-reitora de gestão da UFES, Lúcia Casati. Para compor a mesa de honra, neste momento nós convidamos o diretor do Campus Vitória, o professor Ricardo Paiva. Representando o coordenador-geral da Fasubra Sindicato Nacional, Gibran Jordão, nós convidamos a senhora Wanda Lucas. Combinamos neste momento a coordenadora do CIN de UFES e representante da CIS na UFES, senhora Alvalélia Coel. Neste momento nós convidamos para a mesa de honra o coordenador-geral do SINASEF Nacional, professor Alexandre Flemmi. Bom, neste momento nós convidamos também para a mesa de honra o diretor da sessão UFES do SINASEF, professor Antelmo da Silva Júnior. Para a mesa de honra, combinamos neste momento o coordenador-geral do SINASEF, sessão Colatina, senhor Marcos de Oliveira Silva. Combinamos o coordenador-geral do SINASEF, sessão Santa Tereza, senhor Miguel Silva. Combinamos para a mesa de honra a coordenadora da CIS IFES, senhora Lúcia Helena Pazzini de Souza. Combinamos para a mesa de honra a coordenadora-geral da sessão Alegre do SINASEF, senhora Gerlândia Maria Moura Bestete. Neste momento nós convidamos o coordenador, o oitavo Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão, senhor Wesley Vitor da Silva. Combinamos a todos os presentes agora que fiquem de bem em posição de respeito para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. FÓrum Nacional Brasileiroz no Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiramente eu gostaria de agradecer Alguns membros especiais Que participaram com a gente Nessa construção coletiva Desde Recife Quando foi o nosso último encontro O sétimo FNC Até esse momento que a gente chega aqui Hoje Eu gostaria de agradecer ao Marcos Ascioli Representante Ali em cima Que foi o coordenador Do sétimo Fórum E que deu Total apoio A essa organização Para que esse evento Pudesse acontecer hoje Da mesma forma Gostaria de saudar Cumprimentar o Silvio Correia Eu não sei se está Está lá no final Silvio Ainda não deu tempo de vê-lo Silvio Que também esteve Com toda a sua estrutura E nos apoiando Desde o primeiro dia Desde quando a gente saiu de Recife Pegou o voo Para voltar para a Vitória Em 2013 O Silvio e o Marcos Estiveram apoiando a gente Para que hoje A gente pudesse fazer Desse fórum Uma realidade Quero agradecer também E aí eu convido aqui em cima Rapidamente A Niciane Castro Niciane Foi a nossa Coordenadora de junta Aqui dessa comissão Nós criamos uma comissão A partir do momento Niciane chegar E uma salva de palmas Para a Niciane A Niciane foi lá Comigo em Pernambuco Defender a candidatura Do Espírito Santo Então eu convido ela Aqui em cima também Para ela receber Aí Os parabéns Pela realização Desse fórum E na figura da Niciane E eu aqui presente A gente quer agradecer A toda a nossa equipe De organização Nós montamos um grupo De trabalho E esse grupo de trabalho Vem trabalhar Desde novembro de 2013 Para que hoje Esse fórum pudesse Ser, como eu disse Já uma realidade E a gente deseja fazer O melhor para vocês É claro que Temos aí Um longo caminho De três dias Hoje é só O pontapé inicial E eu gostaria De ouvir a Niciane Falando rapidinho Para a gente fechar aqui E já passar a palavra Para os próximos Bom dia Bom dia, gente Eu não preparei Nenhuma fala Porque eu sou De puxar cadeira Não sou De falar na frente Fico feliz O evento Foi bem trabalhado A gente buscou Trazer o melhor Para vocês aqui Vão ser três dias Que a gente tem que buscar O máximo Explorar E ter esse tempo De debate E eu Fico feliz Gostaria que vocês Se sintam em casa O IFES Com muito prazer Recebe Servidores De todo o país Para Podermos ter Esse tempo De debate De conversa De discussão E quem sabe Sair daqui Com uma CIS Mais forte Uma atuação Dos técnicos Mais presente Dentro das nossas instituições Que é esse Nosso objetivo maior É tornar Forte a nossa carreira E consequentemente Os nossos institutos E as nossas universidades Tá bom? Sejam bem-vindos Precisando Que o objetivo Deja nos procure Ok Nesse momento Dando sequência Nós convidamos também Para fazer uso Da palavra A coordenadora Da CIS IFES Senhora Lúcia Helena Pazini de Souza Bom dia Em nome da CIS Eu cumprimento Os componentes Da mesa Estendendo Esse cumprimento Para vocês Todos que vieram aqui Compartilhar conosco Esse momento Tão feliz Né? E desejo as boas-vindas Para todos Todos e todas Sejam bem-vindos A Vitória Sejam bem-vindos Ao nosso campus Vitória Aqui Estamos muito honrados Em sediar Este evento É um acontecimento É um acontecimento Inédito Para os institutos Pois é É a primeira vez Que o instituto Cedia Um evento Como esse Né? Para as universidades Que sediavam E nós estamos honrados Que é a primeira vez Que o instituto Cedia É a CIS A CIS do instituto E a CIS da UFOS Estão juntas Neste evento Tá? CIS da universidade E a CIS do instituto É Eu É Falando só um pouquinho De mim Né? Eu assim Eu fiz Sempre Depois que eu entrei No instituto Né? Na instituição Eu sempre acompanhei A nossa carreira De certa forma Né? Mesmo quando a gente Não tinha carreira Então eu fiz parte Das condições Que antecederam O PCCETAI Né? As PTAs Né? O pessoal Que está mais tempo Conhece Fiz parte Da primeira CIS Né? Agora estou na CIS Novamente E no sindicato Também eu participo No GT Carreira PCCETAI Tá? Nós tivemos um momento De agradecimento O Wesley já começou Eu acho que agradecimento A gente faz De tempo todo Né? A gente não faz Só no início Nem só no final A gente faz De tempo todo E assim Eu Na oportunidade Agradeço especialmente O grupo de trabalho Né? Que já se apresentaram Né? Um grupo pequeno Mas muito determinado Muito profissional Tá? Esse evento Aqui Está sendo possível Graças aos esforços Eles vão medir os esforços Tá? Em organizar esse evento E a vocês também Que estão aqui Né? Que vocês também Não estivessem aqui O evento também Não seria possível Né? Então todos nós aqui Temos uma parcela De contribuição Para dar Né? E nós todos aqui O coletivo Né? Que vamos fazer Fazer com que esse fórum Seja o melhor Né? Que já teve Estão aqui representada Um excelente fórum Para nós Aplausos Que realmente Precisar de precisar De alguma coisa Nós estamos aí Obrigado Agradecendo portanto As palavras O coordenador geral Lucinazef Sessão Santa Tereza Senhor Miguel Trancoso E nós agora Cominamos A fazer uso Da palavra O coordenador geral Lucinazef Sessão Colatina Senhor Marcos De Oliveira Silva Bom dia A todos e todas Marcos De Oliveira Sessão Colatina Venho agradecer Membro da Faço parte Da direção nacional Do Lucinazef E presidente Da sessão sindical Colatina Vem Saudar Cada um de vocês Presentes Nesse encontro Que nós Tenhamos Um bom debate E que Vocês tenham Uma boa estada No nosso estado Aqui Desde já Já Em nome do nosso estado Que está Em nome de Vitória Que está Fazendo hoje Seu aniversário Nós vamos Cumprimentar Cada um de vocês E que nós temos Um bom trabalho Aqui Porque nós temos Portanto palavras Do coordenador Geral do Sinazef Sessão Colatina Senhor Marcos De Oliveira Silva Combinamos agora A fazer uso Da palavra A coordenadora Geral Da sessão Alegre Do Sinazef A senhora A senhora Gerlândia Maria Moura Bestete Bom dia a todos Como disse a Lúcia Aqui esse fórum Importante Também que o sindicato Não esteja presente Eu além de estar Representando o sindicato Também faço parte Da CIS Junto com a Lúcia E eu estou muito feliz De a gente ter conquistado Este evento Aqui para o Espírito Santo Quando o Évly Fui para lá Junto com a Nisiane Eu fui a primeira que falei Vamos tentar trazer Para a Vitória Vamos tentar trazer Para o IFES Nunca sediou O IFES Nunca sediou Um evento como esse Eu espero realmente Que todos saiam daqui Muito satisfeitos E eu particularmente Estou muito satisfeito Com tudo que vem acontecendo Dentro da CIS O trabalho Que a gente vem desempenhando Ao longo deste um ano Então desejo a todos Em excelente fórum Obrigada Porque agradecendo Portanto as palavras Da coordenadora geral Da sessão Alegre Senhora Gerlândia Maria Moura E nós convidamos agora A fazer uso da palavra O diretor da sessão IFES Do Sina Zé Professor Antelmo Da Silva Júnior Bom dia a todos Em nome da sessão Sina Zé IFES O salão da plenária E a mesa Que vocês sejam bem-vindos A Vitória E aí eu vou Falar um pouco Dessa história Da construção Desse momento Junto com O pessoal da CIS Quando a gente foi convidado Tem mais ou menos Quase um ano Mais ou menos A gente foi convidado A participar da organização Desse evento A gente ficou muito empolgado Com a ideia De contribuir Com esse evento Especialmente hoje A Vitória faz 462 anos Hoje 63 63 anos De comemoração Para a nossa cidade Especialmente também Porque se trata De uma reunião Dos trabalhadores Reunião dos trabalhadores Onde Sempre que os trabalhadores Se reúnem Para discutir As suas condições Do trabalho A forma Do seu trabalho Condição Do seu trabalho Essas reuniões Elas historicamente Elas provocam mudanças São processos De resistência A gente vive Uma sociedade Que tenta Tornar natural A questão Da exploração Do trabalho Como se isso fosse Algo natural O nosso No meio Serviço Federal Nós somos Exigidos Por leis Códigos Normas E tudo isso Fica Parece que ser Muito difícil De mudar Tudo isso Parece que Torna Para a gente Mas existe Uma lei Existe um bloqueio Existe essa possibilidade Mas a gente Precisa pensar Nesses fóruns Nesse momento Que a gente se encontra Um grande grupo Trabalhadores Que a gente pode ser Agente dessa mudança Pensar na possibilidade Da mudança E melhorar as condições De trabalho Melhorar as condições Estruturais Que a gente trabalha O Bertão de Brest Diz que nada Deve parecer natural Nada deve parecer Impossível de mudar Então que a gente Que vocês participem Desse fórum Que a gente participe Desse fórum Com essa ideia em mente Nada deve parecer Impossível de mudar A gente deve Colocar Todo O nosso empenho Toda a nossa força Nesse evento Para que a gente possa Sair daqui com propostas E sair daqui Com Exatamente Que é o tema Que é o fortalecimento Da CIS E que esse fórum De trabalhadores Traga resultados E as mudanças Que a gente deseja Para a carreira E Para a nossa Condição de trabalho Obrigado Agradecemos as palavras Do diretor Da sessão IFES Do SINASEF Professor Antelmo Da Silva Júnior E neste momento Nós convidamos A fazer uso Da palavra O coordenador geral Do SINASEF Nacional Professor Alexandre Fleming Bom dia A todos e a todas Dizem que é uma satisfação Estar aqui presente No oitavo Fórum Nacional Da CIS Saudar Os membros Na mesa Nas Pessoas Das nossas Sessões sindicais Pela implantação Pela implantação E melhor organização Da carreira Dos técnicos Administrativos Que tenhamos Um debate Proveitoso Uma construção Coletiva E que a gente Dos colegas Está sendo transmitido Online A ser Do evento Num link No site Do SINASEF Nacional E dentro De alguns instantes Esse link Também está disponível No site Do evento Aqui no fórum Ok? Bom, dando sequência Nós convidamos agora A fazer uso Da palavra A coordenadora Do SINASEF E representante Da CIS Na UF Senhora Alvalélia Cuel Bom dia a todos E a todas Desculpe Pela rupidão Que eu tomei Rupoca mesmo Tô tripada Eu sou Alvalélia Cuel Sou coordenadora Da política De saúde Do SINASEF E membro Do SIS UF Primeiramente Alguns Podemos Pensar Em debater SIS Respectivas De possibilidade Se não encararmos Com a mesma disposição A discussão Sobre PCCETAI E ter testes Possibilidades Este plano De classificação De cargos O PCCETAI Que chamamos De carreira Embora Com avanços Necessita De aprimoramentos Que embargam Na espera Da vontade Da política Do governo A alegação Que o PCCETAI Significa Um ponto Fora da curva Na interface Com desmais Carreiras Do serviço Público Deve ser Debatida Neste fórum Em conjunto Com as áreas Criteriosas No que seja Política de Estado E política Do governo Para que a educação Veja o país Se trouxermos A lembranças Todas as preposições Das cartas Dos sétimos Edições Deste fórum Realizado Perceberão Quanto pouco Foram atendidos Nesse sentido Os técnicos Legislativos Presentes Neste evento Precisam Inserir-se No debate Sobre o PNE O REUNE O REUFIS A lei Obranidão Dives A EBC A terceirização Do serviço Público E a lei 11.091 E os seus decretos Para que o mesmo Higienos Possamos fazer Preposições Para que se setem Perspectivas E possibilidades A inserção Neste debate Certamente Possibilitará Os técnicos Legislativos Ter clareza Sobre as seis Perspectivas E possibilidades No contexto Político Estratégico Das instituições Públicas De ensino Superior Faz-se necessário Em primeiro lugar Que nós Tecnicativos Nos proponhemos Do significado Dessa conquista E tenhamos Clareza De quem Somos E a importância Da função Desempenhada Enquanto Trabalhador Educação Neste país E também Da função Estratégica Da CIS E o papel Daqueles Que entregam Neles Neste contexto Cabe Refletirmos Também Que a CNS E a CIS Fazem parte De uma luta Coletiva E discussão Sobre o qual Papel Devem desempenhar Devem ser Debatida Em conjunto Com os sindicatos De base Fazubra Sinazef Sem perder O foco Nas perspectivas E possibilidades Cabe também A Fazubra E o Sinazef Em reflexo Sobre a necessidade Da unificação Na discussão Sobre o PCC Para fortalecer A luta Na mesa De negociação Com o governo Agradecemos A oportunidade E parabenizamos A comissão Organizadora Pelo empenho Na preparação Deste evento E desejamos Como as FECs levantados Aqui Tenham colaborado Para um debate Qualificado Para limitarmos Proposições Que contribuirão Não somente Para prepararmos A carta de vitória Mas também Para fortalecer Para fortalecer Os trabalhadores Tecno-administrativos Em educação Para uma consciência De que a luta Faz a lei Nesse sentido Tenho válido E tem valido A pena Cada um De vocês Queria Volcar nas suas Casas Seus municípios Pôr do seu estado Para participar Do Fórum da CIS Muito obrigada E dando sequência Nós convidamos agora A fazer uso Da palavra Representando O coordenador geral Na FASUR Para o Sindicato Nacional O senhor Gil Brandão Convidamos A senhora Wanda Lucas Bom dia Companheiros e companheiras Queria saudar A mesa aqui Na representação Tem nome Na representação Da CIS aqui E o plenário E representantes De todo o Brasil Né Os concorridos Da plenária Né Bom Já é um sucesso O fórum Nessa concorrência Nós da FASUR Para o Sindical Estamos com sete Representantes Nesse evento Eu Que sou da coordenação Jurídica E relação do trabalho Nós temos também O companheiro Almirão Companheiro Robertinho Companheira Sônia Valdez E o companheiro Charles Brasil E a Fátima Reis Que está chegando Daqui a pouquinho Representando a direção Da FASUR Nesse evento Aplausos Estaremos compondo As outras mesas temáticas E os grupos de trabalho Para ajudar No fomento Dessa discussão Que é uma discussão Também sindical Como foi falado aqui Na verdade A gente faz Fomenta aqui A discussão E vamos levar No âmbito sindical Para a gente conseguir Negociar A FASUR Orgulha-se De ser Uma das Idealizadas Esse fórum A CIS Quando foi discutida A carreira Em 2005 Que foi criada A legislação Da CIS Da Comissão Nacional De Supervisão Que se você for ver Ao pé da letra Uma legislação avançada Infelizmente Não é cumprida Na sua íntegra Mas se for feita Esse cumprimento Com certeza A gente De elaborar Mudanças na carreira A Comissão Nacional Também com seu papel Se for cumprida Integralmente A gente consegue Bastante avanço A gente tem que avançar Nisso também Eu acho que Essa discussão Trouxe autonomia A falta Um reconhecimento Uma ligação maior Entre a FASUR Entre a Sinazef Há muita cobrança E a questão Da Comissão Nacional A FASUR Vocês já viram aqui O Sinazef Também muito bem representado Dessa ligação Não foi no início Dos primeiros fóruns Quem eu sou Eu já fui de CIS Quem é desde o início Vocês sabem Que não tinha Essas entidades nacionais Não participavam E hoje Nos últimos fóruns Estão reconhecendo Isso é um avanço Muito importante Como vocês sabem Fazubra Como o Sinazef Também Está em negociação Depois de uma greve Foi retomada Uma negociação Vários pontos Da carreira Em debate Na Comissão Nacional Que estão aqui Elencados Como tema do fórum Acho que a gente Aproveitar esses momentos Na semana Talvez 24 ou 30 De setembro O governo não fechou A data ainda Nós temos uma reunião Da Comissão Nacional De Supervisão Para fechar Para tentar fechar Essa negociação Esses temas Que nós fomos tratados aqui E a Comissão Nacional Também discutiu Um encontro nacional Com as comissões internas De supervisão Tem muito tempo Que não faz Desde 2007 Quando foi instalada A CIS O governo fazia Aqueles seminários De nivelamento De treinamento Então eu estou vendo Muita gente nova Carinhas novas Com certeza A gente precisa O governo precisa De estar fazendo Esse nivelamento A nível de MEC Mesmo De Comissão Nacional Então o seminário Está proposto Parece que a primeira data Do dia 11 De novembro O governo ficou De alterar Uma semana antes Ou depois Devido a disponibilidade Do espaço O evento será Em Brasília Mas com certeza Fazul e Sinazef Irá ajudar A divulgar O MEC Vai fazer essa divulgação Mas nós vamos ajudar A divulgar Para garantir A participação Dos membros de CIS Vai ser limitado A CIS Que tem até cinco membros Vão poder indicar Três representantes A CIS Que tem Mais de cinco Dois representantes Desculpa Até cinco membros Mais de cinco membros Três Quem não tem CIS ainda Até para fazer Essa discussão Conseguir montar As entidades Universidades Institutos Que não tem CIS Dois membros Um indicado Pela administração E o outro Pela representação Dos trabalhadores Então no sentido De estar conseguindo Avançar nos lugares Que ainda não tem Então A nossa Saudação É essa Parabenizar Os organizadores O Wesley O Inciane Ele está lutando Para organizar Esse oitavo fórum O companheiro da CIS De uma maneira geral E também A administração Que com certeza Deu apoio A administração Do IF Com certeza Deu apoio Para organizar Essa atividade E saudar a todos E que a gente tenha Um bom debate Ao longo desses dias E podemos fomentar A política Dessas entidades Nacionais E locais Em prol Da categoria Lembrando mais Um recadinho Faz o botar A carreira Está completando Dez anos Ano que vem Temos muito A mudar Nessa carreira A alterar A sugerir E faz o botar Organizando A provoca Sua plenária Um seminário Nacional Sobre carreira Também Uma reestruturação Dessa carreira Uma nova carreira Vamos discutir Isso nacionalmente Provavelmente Novembro ou Dezembro Ainda estamos Fechando as datas E será também Divulgado Então é saudável Os companheiros E agradecer Pela receptividade Dos companheiros De caprichadas Agradecendo Portanto As palavras Da senhora Banda Lucas Ela que representa Hoje O coordenador Geral Da FASUR Sindicato Nacional Dando sequência Nós convidamos Agora Para fazer uso Da palavra O diretor Do campus Vitória Professor Ricardo Paik Bom dia A todos Bom dia Os colegas da mesa Daniel E demais companheiros Que estão compondo a mesa Que vocês sejam Todos bem-vindos A nossa cidade De Vitória Que possa aproveitar O evento Mas que aproveite Também um pouco A nossa cidade Nos horários Se é que vai ter Horário vago Para vocês Que vocês possam Aproveitar um pouquinho A nossa cidade Que é muito bonita também Não é a cidade Maravilhosa Mas é a cidade Muito bonita Depois das 10 da noite Dá para aproveitar Bastante A Vitória Que vocês trabalhem Bastante E Obrigado De vocês confiarem Ao campus Vitória Para sentir Um evento De tamanha Importância Porque Nós Pelo que nós sabemos Até agora Só foi realizado Em universidades E é o primeiro Instituto O primeiro Campus Da Rede Federal De Educação Tecnológica A sediar um evento Dessa magnitude A partir de amanhã Hoje O campus Está triste Está sem os alunos Aí E a partir de amanhã Vocês estarão Convivendo Com aproximadamente 4.300 Alunos De idade Entre 14 A 66 Anos De idade Passando pelo técnico Integrado Concomitante Os bachareis Licenciados Todos Nesses cursos Aí Mais dois cursos De pós-graduação E além De falar ainda Dos nossos Alunos Jovens E adultos Do proeja Então É um Campus Que tem Um público Bastante diversificado E bastante Alegre É um Campus Quem conhece Os institutos Antigo Estamos funcionando Aqui Desde 1942 Esse prédio Aqui Onde vocês estão Esse teatro Foi uma das primeiras Obras A ficarem prontas Aqui Em 1940 Então é uma estrutura Antiga Mesclado Com a modernidade É isso Vocês vão ver Dentro de nós Um canto Aqui Que tem Essa mescla E que vocês Sintam à vontade Sintam bem E produza Bastante Em prol Do trabalho Em prol De uma condição Melhor de trabalho Que vocês possam Aqui Sair a carta De vitória Por favor Pregando Uma condição Melhor de trabalho Sejam Então todos Um bom Evento E que vocês Tenham sucesso Ao final Muito obrigado Agradecendo as palavras Do diretor Do campus Vitória Professor Ricardo Paiva Nesse momento Nós convidamos A representante Do magnífico reitor Da Universidade Federal Luiz Espírito do Santo Professor Reinaldo Centro Ducati A pró-reitora De gestão Lúcia Casati Eu quero cumprimentar A mesa Na pessoa Do reitor Dênio E assim Cumprimentar Os demais Participantes Desta Representando O reitor Da Universidade Federal Do Espírito Santo Professor Reinaldo Centro Ducati Agradeço em seu nome O convite Para participar Da abertura Do oitavo Fórum Nacional De comissões Internas De supervisão Que acontecerá Que acontecerá Aqui no IFES Nesses três Próximos dias Sejam bem-vindos A vitória Por favor Levante a mão Quem hoje Está Integrando CIS Que maravilha Para todos Para todos vocês Que levantaram a mão Quero parabenizá-los Afinal Vocês foram eleitos Para representar Os demais servidores Na importante missão De acompanhar Orientar E fiscalizar E avaliar A implementação Do plano de carreio Dos cargos técnicos Administrativos Em educação No âmbito Da instituição Que vocês representam E encaminhar As propostas Para a Comissão Nacional De supervisão Quanto mais A se subsidiarem A Comissão Nacional Maiores serão As chances De otimização Do PCC-TAE Nosso plano de cargos Com a programação Abrangendo temas Que constam Da legislação Que regulamenta Nosso PCC-TAE Mas que ainda Carecem De recursos humanos Financeiros Ou ambos Para que as IFES Possam Garantir A democratização A racionalização O dimensionamento E a qualificação Quero dizer aqui Que a princípio Parece simples Afinal Todos esses temas Encontram Sistematizados No papel Através de leis Decretos Portarias E orientações Normativas Mas todos vocês Conhecem As dificuldades De implementação Que os dirigentes Das IFES Enfrentam Na hora De pôr em prática Nas suas instituições A socialização E o aprofundamento Da discussão Sistematizados Através dos grupos De trabalhos Contando com a experiência De todos vocês Poderá levar O Ministério Do Planejamento A repensar Uma nova forma Para viabilizar O redimensionamento Dos técnicos Administrativos Por exemplo Sem falar Na racionalização Sem falar Na capacitação O governo Precisa entender Que a implementação De gestão De processos E gestão Por competência Precede O dimensionamento Da força de trabalho Mas como Realizá-los Sem previsão Orçamentária Todos sabemos Que estes processos Se levados A sério Necessitam De investimentos Ou então Estaremos brincando De fazer de conta Desejo boas discussões Vocês estão Com o desafio De encaminhar Para a Comissão Nacional De Supervisão Um belo material A intensidade Da pressão Sobre o Ministério Da Educação Sobre o Ministério Do Planejamento Dependerá Da consistência Dos resultados Que serão Apresentados Ao final Deste oitavo Fórum Sucesso Tenham uma boa jornada E aproveitem Os encantos Do nosso Estado E da nossa ilha Obrigada Agradecemos Primeiro encontro Nos IFES Como foi colocado E oitavo FNCIS Fórum Nacional Da CIS Eu queria Antes de mais nada Dizer que Vou falar aqui também Representando O Polife Não veio Representante Do Polife Então vou aqui Dirigir a vocês Também como representante Do Polife Bom Quanto se espera Quanto se faz O encontro Quanto esse Lá Quando o Wesley E a Missiane Acho que a Melissa Também estava na primeira reunião Que vieram me procurar Para falar Vamos fazer um encontro Olha Nós fizemos uma tonira Mas nos candidatamos Para ser Um encontro Falei Olha Isso é brincadeira Mas eles não conversaram Não Então tá Então vamos Não que A gente não saiba fazer Não saiba organizar Encontros A gente já organizou Alguns grandes Mas Esse é um encontro Um pouquinho diferente Um pouquinho especial Porque Ele Não é simplesmente Um encontro Que qualquer um se inscreve Mas se inscreve Nas pessoas Que participam Diretamente Do dia a dia Institucional Fazendo a supervisão De carreira Por isso ele tem Uma importância Também Especial A princípio Vocês aqui Que estão reunidos Nesse encontro São as pessoas Que conhecem Com bastante profundidade A carreira Do técnico administrativo Sabe onde é Que ela precisa Ser mudada Sabe onde está Onde estão os problemas Do ponto de vista Do servidor Isso é realmente Muito importante E isso É o que a gente espera Como todos aqui disseram Saia desse encontro Uma Algumas propostas Realmente significativas Eu queria Então agradecer A todos vocês Que aqui estão Pelo que eu entendi Nós temos gente Do Brasil inteiro Parece que somente Um estado Não está representado Não sei por que Não consigo entender Exatamente Por que o estado Não está representado Eu estava no Piauí Não sei por que Não está representado A gente tem Acho que duas universidades E um instituto Uma universidade E um instituto Pelo menos então Deveria ter Esses representantes aqui Não sei por que estão Da minha parte Eu vou perguntar Para o reitor Do instituto Por que não está Muito bem Mas então nós temos Gente do Brasil inteiro Isso é realmente Significativo Porque por mais Que a carreira Seja única Por mais que A gente tenha Um fazer parecido As condições Pelo Brasil afora Não são iguais Então a gente precisa Ter voz em todos os cantos Para que isso Possa representar Efetivamente a voz De todos os servidores Da linha internacional A primeira coisa Que eu pediria Que eu acho Que é uma Talvez seja um pouco De ousadia da minha parte Mas eu gostaria de pedir É que fosse encaminhada Uma sugestão De alteração Do formato Que a CIS tem hoje A CIS No formato Que ela está hoje Para os institutos Federais Ela é muito difícil Os institutos Federais Eles são Multicamp Lógico que Quando foi feita Essa proposta De lei Não se tinha Essa ideia Ainda Desse problema Então Ela não poderia refletir Mas hoje A gente tem dificuldade Em função De termos Muitos campos No Espírito Santo Se no Espírito Santo A gente não tem Uma distância Muito grande Entre os campos Existem institutos A nível nacional Que tem 1200, 1500 quilômetros De distância Entre um campo E outro Então isso é Muito difícil Trabalhar Com uma CIS central Isso não foi pensado Naquela época Como eu disse Não poderia ter sido ainda Mas acho que Essa é uma mudança Importante Que deveria ser encaminhada Para a CIS nacional Para que pensasse isso Do ponto de vista Organizativo O que nós fizemos Aqui no Espírito Santo Foi eleger Representantes Em todos os campos Mas sem formal Isso não tem uma formalidade Que deveria existir A Lígia Nacional Então acho que Essa é uma Uma primeira coisa Que eu gostaria De colocar aqui Como sugestão De pauta Em relação A todos os trabalhos Que nós Temos que desenvolver Eu sei que é Muito difícil Eu sei que é Muito complexo Por exemplo A formação De servidores Como falou aqui A minha colega É muito difícil Fazer esse trabalho De formação Porque Um servidor Para se formar Ou ele faz Em serviço Ou fica com Grande dificuldade Para se afastar E ter uma quantidade De servidores Suficientes Para que ele possa Se afastar E o trabalho Continuar Então isso é Muito difícil Muito complexo Fazer a capacitação Em serviço É uma possibilidade É uma possibilidade Que nem sempre É barata Mas é uma possibilidade Importante Nós aqui mesmo Temos agora Em curso Um mestrado Andando Que é só Conselho de dois De administrativos Mas foi uma Coisa complexa De ser construída E é um pingo D'água Num oceano De necessidades Então eu acho Que esse Esse é um ponto Muito importante E O Colif Defendeu Junto ao MEC Acho que agora Existe inclusive Um grupo de trabalho Andando A criação Da possibilidade Que já existe Para os docentes Do afastamento Temporário Do servidor E a colocação De uma pessoa No lugar dele Durante o processo De afastamento Para capacitação Ou seja A mesma coisa Que já acontece Com os docentes Que você coloca Um professor No lugar daquele Que se afastou Para fazer a sua capacitação Nós fomos lá Junto ao ministro Para reivindicar Que isso também Existisse Para os servidores De uma forma geral A gente acha isso Muito importante Porque sem isso A gente ficou com um problema Muito grande na mão Como fazer a capacitação De todo mundo De todos os servidores Numa situação Em que a gente Já não tem a quantidade Necessária de servidores Como fazer então Então a gente fez Essa proposta E o estudo está em andamento A outra proposta Que nós avançamos também Junto ao ministro Foi a proposta De estender Para os servidores O processo De reconhecimento Saberes e competências Que existem hoje Para os docentes Esse processo De reconhecimento Saberes e competências No início Ele não foi muito bem entendido Ele chegou a ser Criticado Mas hoje É percebido Como uma importante Conquista Da categoria Para Se não resolve O problema Da titulação Da pessoa Mas pelo menos Melhora a situação Do ponto de vista financeiro Então a gente Avançou essa proposta E isso também está Em discussão Junto ao ministério Bom, essas são Algumas Algumas coisas Eu queria Em particular Saudar A todos aqui Que estão Sentados aqui À mesa Junto comigo Não é simples O papel que cada um Aqui cumpre De representar Uma categoria Representar Uma instituição Isso não é simples Cabe a nós Fazer esse trabalho Sempre pensando Naquilo que É o conjunto São as pessoas Aquilo que é O conjunto das pessoas Onde nós Representamos Eu como representante Do Instituto Federal Ricardo Capos Vitória Matelmo Sim, Ricardo E assim por diante Então nós temos Um trabalho Bastante difícil De traduzir Essas Esses anseios De traduzir Essas necessidades Que desse conjunto De pessoas Que a gente representa Então eu queria Agradecer muito A vocês Que estão aqui Conosco Sentado nessa mesa Agradecer a vocês Também Por estarem aqui No Espírito Santo Em Vitória E desejar a todos Um encontro Um encontro de muito sucesso Que a gente consiga avançar Para que a carreira Dos técnicos administrativos Possa ser ainda melhor Para que a gente tenha Uma instituição Também melhor Muito obrigado Muito obrigado Porque nesse momento Nós agradecemos aí As palavras do magnífico reitor Do Instituto Federal Do Espírito Santo Professor Dênio Rebelo Arantes Bom Combinamos agora A Nisiana Lá de algumas pessoas Da organização Para entregar Uma lembrança Um brinque Um presente Para os componentes Da mesa Antes de Solvemos aqui A mesa de honra Aproveitar aqui Para dar um recado Importante Solicitamos aí Aos interessados Em comporem A comissão De redação Da carta de vitória A procurarem Previamente A organização Do evento Ok? Portanto Os interessados Em comporem A comissão De redação Da carta de vitória Que procurem aí Com antecedência A organização Do evento E aí A Obrigado.